O lançamento do livro A Maldição marca a segunda edição do livro da escritora patobranquense Eliane Gauze, que integra a Academia de Letras e Artes de Pato Branco. O lançamento de seu livro foi prestigiado por amigos e familiares. Ao falar sobre a obra, destacou que apesar do nome o livro, fala na verdade de uma linda história de amor. Esse é o primeiro livro que eu escrevo sobre uma história que aconteceu aqui. O personagem me inspirou, uma pessoa que realmente existiu. Baseado em fatos reais. Num fato real, não era um menino autista, era um menino com síndrome de Down. E eu estudei o autismo, porque essas crianças na época eram tidas como amaldiçoadas. A mãe ficou grávida, o pai deserdou e amaldiçoou o neto. Então aí começa essa trama policial, onde ela acaba criando o filho escondido da sociedade. Olha, essa história, então, se ela tem um final feliz ou um final trágico, eu não vou contar claro, você vai ter que descobrir aqui nas páginas do livro A Maldição. Rubens Camargo, presidente da ALAP, destaca que Pato Branco tem uma comunidade com escritores e artistas em permanente criação. A obra de Eliane é instigadora e vale a pena a leitura. A literatura vem tendo um espaço maior. A questão da publicação de livros, que ficou um tempo, principalmente na pandemia, sem produção de publicação, hoje, mas não parou a produção dos escritores. Na nossa academia, tanto na parte de poesia quanto na parte de romance, como, por exemplo, é o caso dessa obra da Eliane, ela é bastante atraente, bastante intimista. O nome parece que assusta, mas eu tenho certeza que o público vai gostar de acompanhar essa obra, da leitura que ela proporciona, da reflexão que ela faz até por conta do seu conteúdo. E aí